Concluído, portanto, o segundo painel, teremos imediatamente, então, a homenagem ao grande jurista Arnaldo Susequindi. Para tanto, convidamos ao palco a doutora Nilza Cardoso Susequindi e, sua excelência, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, doutor Alexandre Agra Belmonte. Sinto-me, neste momento, gratificada por essa magnífica oportunidade de prestar uma homenagem a Arnaldo Lopes Susequindi. Externo minha gratidão, então, pelo tão generoso convite. Sr. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargador Flávio Cooper, na pessoa de quem cumprimento ministros, desembargadores, juízes, professores, colegas procuradores, advogados, representantes de entidades sindicais, servidores da 15ª Região, estudantes e estagiários, amigos, senhoras e senhores. Sr. Presidente Cooper, peço vênia para prestar um agradecimento especial a Arnaldo Filho, amigo, esposo e companheiro, que sempre apoia em todos os momentos e em todas as coisas. Que bem sei, também conserva o mesmo sentimento de gratidão por esta carinhosa lembrança do trabalho e vida de seu pai. Neste mesmo palco, durante o 8º Congresso do TRT da 15ª Região, em 2008, brilharam no telão momentos da vida do ministro Arnaldo Susequindi, na homenagem prestada por seu amigo a Mauri Mascaro Nascimento. Por esta razão, sinto maior responsabilidade em tão importante evento, dirigir-lhes algumas palavras. E ao final delas, sinto-me emocionada, porque em 2008, estávamos... A família... E o homenageado. Mas é uma alegria estar aqui. O poetinha Vinícius de Moraes dizia, As muito feias que me perdoem, beleza é fundamental. Susequindi dizia, As demais regiões que me perdoem, mas a 15ª é especial. A alegria que ele sempre teve de participar dos congressos da 15ª Região se deve ao especial carinho com que ele ajudou a criar o parecer que, em 1986, convenceu o então ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, de que o Estado de São Paulo precisaria de um segundo tribunal. Coquejo Costa, então ministro do TST, procurou apoio de Susequindi para convencer, então, o presidente do TST de que São Paulo merecia um segundo tribunal. Nosso Estado é o único no país que tem dois tribunais regionais do trabalho, 2ª e 15ª Região. Então, por essa razão, sempre que era convidado, ele ficava muito feliz e emocionado. Nada mais oportuno ou adequado, hoje, poder prestar esta homenagem a apenas 12 dias de completar um ano que meu sogro nos deixou. Tenho a honra e o prazer de prestar esse testemunho de apreço, irmanando-me à comunidade jurídica aqui presente para reverenciar um dos mais nobres regentes desta grande orquestra, que é a labuta no direito, em especial o direito do trabalho. Estou entre renomados juristas, os quais me inspiraram na vida acadêmica, e também entre líderes maravilhosos, como é o caso do presidente da 15ª. Então, o que dizer? Como discípula, não me atreveria, entre gigantes, a falar de direito. Como também não desejo, neste momento, discorrer sobre as inúmeras passagens da frutuosa vida profissional do ministro Susekindi, homem cuja biografia se confunde com a própria história do direito do trabalho. Gostaria de tecer algumas breves palavras sobre Arnaldo, meu sogro. Simplesmente Arnaldo. Ao fazer esta reflexão ou reconhecimento, ou mais ainda uma gratidão, não posso deixar passar em branco a maior lição que recebi deste grande homem em todos os momentos que tive o privilégio de desfrutar nesta vida de sua companhia. Como sua eterna Nora, sim, porque nós acreditamos que as famílias são eternas. Ou como a Nora preferida. Mas aqui devo fazer um esclarecimento. O meu marido é o único filho homem. E ainda assim, ele dizia, esta é a minha Nora preferida. Diante de tantas qualidades, me ocorreu para prestar esta homenagem a um ícone, falar do seu amor. Não um simples amor, mas uma profunda devoção e afeto, serviço, gratidão e bondade que meu sogro tão bem demonstrou durante sua vida. Amor à vida, amor aos seus, amor ao direito, especialmente do trabalho. Só o homem que ama o seu trabalho pode oferecer amor à vida, costumava dizer. Em junho de 2012, ele seria homenageado na Faculdade de Direito de Itu pelos seus 95 anos com o lançamento de um livro. Um conto onde narro a trajetória da família Susequinde desde que seu bisavô, Carl Fedor Susequinde, deixou Dresden na Alemanha. Não houve tempo. No dia 16 de abril do ano passado, um infarto levaria ao hospital, onde bravamente lutou por três meses pela vida. Mas a linda história e genealogia de Arnaldo Susequinde foi escrita e será lançada em julho próximo, lembrando um ano de seu passamento. Escrevia a história de Arnaldo Susequinde, um ser tão rico em humanidade, não como historiadora. Relatei fatos, compilei documentos e o fiz como alguém que aprendeu rapidamente a admirar, respeitar e amar um sogro amigo, sensível e carinhoso. Histórias, algumas dessas histórias, eu tenho o prazer de compartilhar com os senhores nesse momento. Quando garoto, Arnaldo era muito curioso e inclinado a testar seus conhecimentos. Quem o conheceu sabe que ele era maroto. Um dia decidiu que colocaria à prova sua pontaria. Isso por volta de 10, 11 anos. Para levar a efeito seu experimento, apanhou no quintal do casarão da rua Farm de Amoedo, em Ipanema, onde morava, um pedaço de madeira. Não era grande, mas era um pedaço de madeira. Subiu num banco de alvenaria, bem próximo ao muro da casa, e, escondido, esperou pelo guarda noturno, que fazia ronda em uma motocicleta, e se preparou e esperou o momento oportuno. Quando o guarda passava em frente ao casarão, arremessou o experimento. De fato, descobriu que a sua pontaria era bastante boa. O guarda caiu. O guarda tombou a sua motocicleta. Apavorado, ele assistiu o homem chamar pelo pai, o desembargador Frederico, e narrar o ocorrido. Ante as irritadas advertências, se desculpou dizendo que aquilo não passava de um grande equívoco da sua parte. O resultado dessa aventura, senhoras e senhores, foi um castigo, o ingresso no escotismo. Condição imposta para que o guarda não o prendesse. Então, finalmente, acabou tudo bem para todos. Desde muito cedo, Arnaldo foi grande apreciador de leitura. Sempre levava consigo um volume de literatura brasileira ou francesa, idioma que falava bastante bem. Quando o estudante de direito criou um hábito, ler no bonde. Naquela época, o meio de transporte mais utilizado era o bonde, e era muito comum os passageiros lerem enquanto faziam os seus trajetos, pois sacudia menos que os ônibus. Arnaldo costumava dizer de si mesmo, fui um leitor de bondes. Na época da faculdade, quando morava em Copacabana, apanhava o bonde e se dirigindo até o Largo do Machado, no centro do Rio. Jovem, inteligente, muito argucioso, saltava dois quarteirões antes da faculdade a fim de economizar um tostão. e ganhava mais tempo para a leitura. Se gabava disso. Economizei minha filha e tinha mais tempo para ler, porque ele fazia o trajeto a pé, ia lendo pela rua até chegar à faculdade. Inúmeras vezes, ouvi o modo peculiar como ele foi convocado ao Ministério da Guerra para então ser indicado pelo Marechal Castelo Branco ao posto de ministro de Trabalho e Previdência no seu governo. A data era 3 de abril de 1964. Por volta de 23 horas, estava na casa, já de pijamas, assistindo televisão, quando foi surpreendido com o telefonema do general André Fernandes, chefe da Casa Militar do presidente Masdili, pedindo-lhe que fosse imediatamente ao Ministério da Guerra, onde se encontraria com o chefe de governo que desejava falar-lhe com urgência. A versão descontraída que Arnaldo gostava de contar consiste de um carro, especificamente um Gordini vermelho do ano 63, presenteado ao filho por ocasião de seu ingresso na Faculdade Nacional de Medicina. Talvez nem todos aqui se lembrem do tamanho do Gordini. Não era um grande carro. E Arnaldo passava de 1,80m. E ele presenteou o filho com esse carro esportivo. Era um carrinho. Como a convocação viera muito tarde da noite, quando ele já se preparava para se recolher, e considerando a urgência de se apresentar, ele saiu apressado. O seu carro era um modelo maior, aero Willis, porém estava bloqueado na garagem do prédio pelos carros de outros moradores. Outra solução não restou, que não fosse usar o Gordini. No entanto, ele se esqueceu de que o filho havia substituído o escapamento do Gordini por um esportivo. Portanto, o escapamento estava aberto. E uma vez por outra se ouviam estouros, como se fossem armas, tiros de armas potentes. Já era madrugada, ele estava dirigindo a caminho do Ministério da Guerra quando se deu conta daqueles barulhos e estouros lançados pelo escapamento do veículo. Não havia tempo para voltar, então ele decidiu seguir em frente. Ao se aproximar do Ministério da Guerra, naquela noite escura, antes mesmo da cancela, o seu carro foi cercado por um grupo fortemente armado de militares empunhando armas de grosso calibre assustadíssimo, assustadíssimo, julgando que se tratava de um atentado, aqueles estouros chegando ao Ministério da Guerra. Afinal, a revolução havia se dado há poucas horas, todos estavam com os nervos da flor da pele. Jamais se imaginaria que o ministro do Trabalho e Previdência Social fosse comparecer ao Ministério da Guerra dirigindo um pequeno carro esportivo causando tamanho estrondo e ele se gabava de contar essa história. Homem fiel ao horário nobre nos dizia sempre não me liguem durante a novela. Esta era uma regra fielmente seguida. Ainda que o assunto fosse importante, sabíamos, ligar no horário nobre era pecado imperdoável. se houvesse muita urgência no assunto, era permitido ligar enquanto assistia ao jornal da TV. Afinal, as notícias se repetem no outro dia. Mas durante um capítulo inédito das tramas da novela do horário nobre era proibido. Mesmo que não fôssemos seguidores das novelas do horário nobre, nós éramos obrigados a ligar a televisão, sentávamos ali em frente e ficávamos pacientemente aguardando o final do capítulo para ter a certeza agora podemos ligar. O capítulo de hoje acabou. Um homem simplesmente bem-humorado, quando houve necessidade da colocação do marcapasso porque o coração já dava sinais de fraqueza, ele encarou corajosamente esta cirurgia. e uma vez mais minimizou as dificuldades. Após o sucesso no procedimento clínico, seu médico explicou-lhe como deveriam ser os novos hábitos, as restrições, entre elas que ele não poderia se submeter às portas giratórias com detectores de metais como as que existem em agências bancárias e aeroportos. Entregou-lhe uma carteira que toda pessoa que possui marcapasso deve portar para se identificar em situações de risco. Arnaldo Maroto como era olhou bem para o cardiologista e disparou Obrigado, pode ficar com essa, eu tenho administro. Sempre foi um homem muito generoso. O saudoso desembargador e ex-presidente do TRT da 15ª, Luiz Carlos de Araújo, nos contou durante um almoço em nossa casa, em Itu, que promovemos para patrocinar o encontro dos colegas, uma história interessante. Luiz Carlos, sempre que tinha oportunidade, ele tinha prazer em destacar as qualidades do amigo, dizia, sobretudo, da humildade do ministro. Arnaldo Susequinde tem na mesma proporção de sua inteligência a simplicidade, dizia ele, e a descrição são daqueles que não se deslumbram com a fama e o expocar de fleches. Para o desembargador Araújo, além de um extraordinário jurista, o ministro atingiu a condição de brasileiro de linhagem diferenciada. Com certa devoção, contava como foi o início da amizade dos dois. O desembargador Araújo, assim que nomeado magistrado, seguiu para Brasília, onde passaria alguns meses. Homem simples do interior paulistano, como ele mesmo gostava de lembrar, sentiu algumas dificuldades durante o tempo que teve que permanecer na capital federal, principalmente devido à sua timidez. E no início da nova carreira e novo estilo de vida, adotou como prática não sair de seu gabinete no horário de almoço. Ainda não tinha feito amigos em Brasília, também não conhecia a cidade, então preferia almoçar sozinho, ali mesmo no seu local de trabalho. E assim o tempo foi passando, até que um determinado dia bateram a porta de seu gabinete. Sem nenhuma cerimônia, entrou o ministro Arnaldo Susequinde. Era absolutamente dispensável qualquer apresentação. Espantado, Luiz Carlos recebeu um afetuoso abraço como se amigos fossem. E ouviu dele, você precisa fazer amizade, vamos almoçar comigo, eu te apresento todo mundo. Este era Arnaldo Susequinde, um homem generoso, um homem que cuidava dos seus amigos, um homem exclusivamente positivo, e como líder sempre exerceu, ainda que involuntariamente, grande influência, não só sobre os seus comandados, mas também de um modo geral, com aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele. e também sabia convencer e conquistar os seus superiores. Nunca destruiu o que de bom os outros construíram, mas sempre esteve em busca de novas ideias que pudessem acrescentar, buscando maior produtividade, adaptação aos reclames do seu tempo, atualização sempre, com vistas para atualizar-se a si mesmo. Amigo de seus amigos, teve neles seu maior tesouro, colecionador de moedas, selos, papel de cartas, também colecionou amigos, seu maior patrimônio, e fato raro, amigos que o cercaram desinteressadamente. Intuo que, apesar de tudo, o dever é de lançarem recordações, buscando no fundo da memória, exemplos e palavras deixados por Arnaldo. Momentos que tanto bem fizeram, mas que nos deixaram sem um epitáfio à campa. Indispensável levantar a cortina do esquecimento para que se reviva o exemplo, as palavras, a voz desse homem em comum, ainda que pouco ou quase nada, mas indispensável que se fale sobre Arnaldo pai, marido, sogro, avô, o homem. Se olharmos a vida de uma forma mais ampla, refletindo sobre esses pequenos, porém importantes acontecimentos, percebemos a grandeza da existência desse ser ímpar. No prazer que Arnaldo tinha em estar juntos, junto, que todos estivessem unidos, que todos estivessem ao seu redor. Percebemos a grandeza da própria vida, o que significa viver, estar aqui aprendendo com coisas simples, que se transformam em felicidade. Arnaldo, um homem que dizia de modo simples o que ia dentro de seu coração. Estes saudosos momentos distinguem o ministro Susser Kindi do simplesmente Arnaldo, que habitam o mesmo corpo, o primeiro, o mito, ícone do direito brasileiro, sério, intangível, o segundo, homem comum, lúdico, até maroto. Um homem incomum até para se despedir da vida. Como tudo em sua vida, imprimiu a diferença e ao deixá-la não poderia ser de outro modo. Saiu como chegou, com uma vontade absoluta, perseverou até o último fio de esperança. No dia que seria de festa pela comemoração de seus 95 anos, 9 de julho de 2012, Arnaldo Susser Kindi, pela última vez, reuniu admiradores, amigos e familiares para render-lhe homenagens. Muito aplaudido, se despediu da vida que tanto amava, partiu deixando muitas obras, um imenso legado, mas uma infinita saudade. Ao dar a triste notícia do passamento de seu pai para meu marido, entre lágrimas ele me disse, meu pai era um mito, mitos não morrem. Foi assim que surgiu a inspiração para o título do livro, Um Tributo ao Mito Arnaldo Susser Kindi, livro este que está sendo elaborado pela editora Renovar, que ele próprio ajudou a fundar há mais de 40 anos. Parafraseando Guimarães Rosa, de fato, lenda ou mito não sei, Arnaldo Susser Kindi não morreu, isto eu sei, ele se encantou. Onde quer que esteja, a lenda ainda nos encanta a todos. Em muitas oportunidades ouvi meu sogro dizer da dificuldade em se desligar das atividades como magistrado do TST em virtude da sua aposentadoria, da saudade que se fez crescer em seu coração e das lembranças na sua mente dos dias ali vividos. Por isso foi com imensa alegria que recebemos a notícia de que em novembro de 2012 ocorreria uma bela homenagem no TST. O plenário da Corte Maior da Justiça do Trabalho ganhou o nome Ministro Arnaldo Susser Kindi. Naquela mesma oportunidade, Arnaldo Filho, também homenageando ao querido pai, espargiu suas cinzas no recém formado jardim do TST. Naquele momento em que pese a dor imposta pela perda e a saudade, o sentimento que ficou em nós foi de que Arnaldo havia voltado para casa. Este é Arnaldo Susser Kindi, simplesmente Arnaldo. Muito obrigada a todos. Aplausos Aplausos